Opa! LG! Eu vi chegar com barulhos e o Jânio tava esperando aqui, cara simpático, pra levar pro hotel agora. Vamos nessa. Porra, carro de bacana, hein? Mano, eu não entendo nada de carro, o carro é esse aqui? Luzão. Ah, tá. A gente já tá há quanto tempo aqui? Uns 15 minutos? Por aí, uns 20 minutos pra ele tá parado. Por aí. O cara já... é? Daqui a pouco o pessoal começa a fazer um piquenique aqui fora. Daqui a pouco vai começar um monte de gente vendendo os negócios aí. Fica olhando. Não é possível não, mano. Retiro o que eu te falei, deve ser um acidente ali mesmo. Pra ficar assim desse jeito não é possível, cara. Só. Parabéns Cheguei Olha só o hotelzinho Não conhecia esse hotel, tá? É o Matsubara Pera aí Matsubara Hotel São exatamente Cinco e meia Eu demorei Quase duas horas pra chegar aqui Porque peguei uma manifestação no meio do caminho Mas Ainda tem uma hora ainda Tá tempo de tomar um banho E responder uns e-mails Então eu corto aqui E a gente já vai Pro transporte Direto pro evento Pera aí A van chegou Agora a gente vai partir A melhor coisa foi ter vindo preparado Com a minha roupinha de frio Que está frio pra caralho A gente chegou aqui no Ibirapuera Eu não conheço o planetário Na verdade eu nem sabia que existia E... Então são duas coisas legais Um, saber que existe isso aqui no Ibirapuera E dois, conhecer Né? Valeu LG pelo convite A minha curiosidade é Quantas PokéStops tem aqui? O pessoal jogando Pokémon Pouca gente Olha o tanto de gente Eu achei que já era o evento Mas não é Pokémon Conforme as horas passam O sol se desloca até o horizonte O crepúsculo formado pelos últimos tais de sol Eu gostaríamos de dar boas-vindas E convidar vocês Pra mergulhar Numa experiência única Através da imagem e do som Na nossa LG OLED TV 4K É tudo tão perfeito Que você vai se perguntar Se é real Ou se é LG Então Acho que a partir desse momento Eu quero agradecer A presença de todos vocês Obviamente Que a gente terá outras oportunidades Ainda nesta noite De ter experiências com o produto E entrevistas no ano Olha a diferença nessas cores Eu não sei se dá pra ver Nessa câmera aqui Mas essa daqui É a LG Super O HD TV 4K E essa é a OLED TV Olha os pretos A diferença dos pretos É, não sei se dá pra ver Mas a olho nu É visível a diferença Ela acha que ela vai parar E o Pedro vai parar com ela Então o Pedro vem junto Então se você não tá peidando Você tá aqui Você tá andando peidando Eu vou chegar lá E ele vai ficar pra trás Como é que é o movimento Como é que ele tá peidando? Aí eu acho que eu vou parar O Pedro vai ficar lá Não O Pedro ele vem Porque ele Ele pega o vácuo Ele pega o vácuo Deslocamento de ar O Pedro não tem freio Então não peida Em movimento Então você vai chegar logo Em algum lugar Pegue na Rússia Você tem que chegar Parar Peidar e continuar É isso? Aí o peido ficou É claro Não se escreve vácuo Sem cura Aliás existe um movimento Que os japoneses já disseram Pra vocês quando estão Pensando que você tem que fazer Um despulo assim Eu não sei fazer Eu não sei fazer Mas existe um estudo Você tem que pular E fazer assim Ó Para de mal Eu virei um carioca Eu virei um carioca É biscoito É biscoito É biscoito É biscoito Bom dia pessoas Eu tenho que Daqui a pouquinho Descer pro café Eu adorei o evento Rever pessoas Encontrar pessoas Conhecer gente nova E obrigado LG Pelo convite E gente Eu saí de lá Um pouco impressionado Com a TV Eu gravei a experiência Em 360 graus Isso vai ser um vídeo Separado Vai ser outro vídeo Se já tiver publicado É só dar uma olhada Na descrição Que vai estar o link Mas eu preciso comentar Que é a primeira vez Que eu vejo uma TV Com aquele preto Preto de verdade Que teve uma demo lá Que o gerente de produto Desligou as luzes do ambiente E colocou um slide preto Sendo que esse slide preto Fazia parecer que a TV Estava desligada E aí é muito fácil Você pensar Pô É fácil Desliga a TV E finge que é um slide preto Só que aí ele acendeu um pixel E depois ele aumentou o pixel E aí você viu Que realmente aquele preto É tão preto Que parece que a TV Está desligada É a primeira vez Desde quando A tecnologia LED OLED AMOLED Não importa o nome Desde quando Essa tecnologia Surgiu e prometeu Apagar o preto Ou fazer um preto Puro E que nunca conseguiu Acho que é a primeira vez Que eu vejo Realmente funcionar E foi legal Ver uma demo Assim Simples E tão impressionante Agora a gente Agora a gente vai descer Para o café Porque todo vlog Que tem hotel Eu preciso mostrar O café do hotel Vamo lá Saca só o hotel KLG Hospedou a gente Pessoal de fora de São Paulo Saca só Bacana hein Falei que tenho que mostrar Tem muitas opções Para lá Mas Esses são os meus Escolhidos E ó Aí sim Não diga Tchau para o Vedder Tchau Muito obrigado Triste até aqui E até o próximo Vedder Tchau